Salve galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal pessoal. Não esqueça de deixar o seu like que é muito importante e se inscreva se não for inscrito. Nesse vídeo galera, trazendo um projeto da Web3 que eu achei muito interessante, um projeto de mineração, onde você realmente vai minerar Bitcoin. Nada desses mineradores fajutos aí, você realmente vai minerar e fica até o final do vídeo que você vai ver que inclusive eu minero num celular antigo e não esquenta no aparelho e nada. O projeto que eu estou trazendo aqui é da Core Chain, a proposta deles é aproveitar o poder de mineração do Bitcoin e com isso eles geram um token deles aqui e inclusive você também ganha um Satoshi de Bitcoin. O Satoshi Plus, que opera no núcleo da rede Core, o consenso de Satoshi Plus combina a prova de trabalho POU, que é a mineração tradicional do Bitcoin. Você nem minera mais Bitcoin. No começo, lá em 2010, 2011, você ainda minerava com o seu computador pessoal Bitcoin. Agora só através daquelas poderosas máquinas de mineração, as ASICs, você consegue minerar. Então a prova de trabalho POU é isso. E a prova de participação delegada, que são os stakes, pós, para alavancar os pontos fortes de cada uma, ao mesmo tempo que melhora suas respectivas deficiências. O poder de computação do Bitcoin garante a descentralização. O pós, que é o stake, e os mecanismos de eleição de liderança garantem as credibilidades. Eles vão falando tudo aqui. A Core é a primeira cadeia a implementar nosso novo mecanismo de consenso, embora não seja o último. Acreditamos que, com a força da sua comunidade, o Core alcançará os efeitos de rede necessários para criar uma moeda de sucesso e servir de trampolim muito necessário para uma adoção mais ampla da Web3. Então, galera, tem como você acessar aqui no site o whitelist deles, que é isso aí que eu estava lendo. Cadê? Fica bem aqui. O whitepaper. O whitepaper, não, desculpe. O whitepaper. Você clica aqui, vem para cá, que você pode conhecer tudo sobre o projeto da Core. O Satoshi Plus. Então vamos lá, galera. Vamos ver como é que a gente faz para minerar realmente Bitcoin no seu celular. Bem, galera, o aplicativo da Satoshi Plus é esse aqui. Você vai instalar primeiramente, vai fazer o seu cadastro aí. Vou lembrar para vocês aqui, pessoal, que o cadastro parece estar meio bugado. Você não vai receber o código. Pelo menos eu não recebi aqui por e-mail. O que eu tive que fazer? Eu tive que ir na opção... Depois de fazer algumas tentativas, eu tive que ir na opção recuperar senha. Aí sim eu consegui receber o código, trocar minha senha e me logar. Então, se você tiver essa dificuldade, acredito que seja um bug no aplicativo, que eles devam corrigir, você faça esse macete aí. Não conseguiu receber o código, tenta pela opção esquecer senha, que aí você consegue entrar no aplicativo. Ele vai pedir um reconhecimento facial, né? É tipo uma espécie de KYC, você faça aí, né? E pronto, já está aqui na tela, já vai cair na tela inicial do aplicativo de mineração da Satoshi Plus, né? Bem, galera, a ideia do aplicativo é, como eu disse no início do vídeo, né? Eles usam o poder de mineração do Bitcoin. Bitcoin, você vai obter o token Core, né? Core, Bitcoin também e Ethereum, né? Só que o Ethereum acho que ainda não está ativo essa opção, né? Mas a opção para minerar, galera, tem opções aqui embaixo, né? Você vê cotação de moeda, ranking de moedas também, que não é interessante. A opção de minerar essa aqui, mining, que fica bem no meio, né? Você vai minerar e os hashes, né? Você vai começar a receber os hashes aqui, os blocos vão completando e vai aparecer os hashes aqui. Por exemplo, vai aparecer o receber Core, você clica aqui em cima, né? Pronto, você já recebe os... É computado lá em cima. Bem aqui em cima o Core é computado, né? Você recebe aqui embaixo também, né? E isso vai se convertendo em parcelas de Bitcoin também, né? Você também pode aumentar o seu... Receber hashes, né? Linkando a sua conta do Twitter. Eu já fiz isso aqui, né? Até desapareceu aqui. Tem um testnet aqui, você veja aqui as regras para poder receber esse hashes. Esse hashes, né? 150 hashes para novos mineradores. Também, onde aparecer botãozinho de hashes, galera? Você clica aqui, ó. Ainda pode recrutar mais 3 mineradores. Bom, é para ganhar esse bônus aqui de 50k, né, galera? Por minerador. Link de indicação é aqui, né, pessoal? Quanto mais mineradores aí você recrutar para a sua rede, mais hashes você vai ganhar, né? Inconsequentemente, mais tokens Core, Bitcoin, né? Também e Ethereum, né? Aqui você pega o seu link de indicação. Ele fala aqui, ó. Os mineradores recrutados diretamente por você contribuirão 20% a mais de hashes para você, né? Minerador de nível 2, por aí vai, galera. Aqui você pega o seu link de referência, certo? É para você conseguir mais hashes, né? E no momento é isso aí, galera. Para sacar, pessoal. Outra coisa que eu observei, galera. Estou aqui minerando num...